Eu sou o Giovanni da M-Audio do grupo da InMusic e hoje eu vou apresentar para vocês um conjunto para qualquer tipo de solução para estúdio e tanto para multimídia, enfim. E esse eu tenho aqui que eu vou apresentar um controlador MIDI, o Code49. O diferencial dele, que ele tem esse painel de XYFX, que eu já vou falar logo logo, e os parâmetros que eu vou demonstrar. Bom, como todo outro controlador MIDI, você tem as rodas de pitch, tanto para baixo quanto para cima. Vocês tem a roda modulação, aqui vão estar 16 pads, 16 pads coloridos, ou seja, você vai poder trocar essas cores para você poder mapear suas baterias, seus hi-hats ou de diferentes cores, para você saber ter essa visualização, que é muito bom na hora de você estar tocando, enfim. Aqui você vai ter seu painel com vários presets que você pode nomear. Isso você pode armazenar no próprio controlador, assim que você plugar na sua DAW favorita e você querer as suas configurações que já estavam, você já vai poder arquivar aqui em quantos presets você quiser. Bom, eu vou utilizar essa agora, o preset 1, para mostrar as diferentes funções. Aqui vocês têm os seus faders, que de 1 a 8, e você pode multiplicá-los também nesses botões de Bank. Aqui você tem seus faders e o XYFX. Bom, começando, eu vou demonstrar primeiro a função, o que tem nesse painel. Aqui estão suas setas de para baixo e para cima, para você selecionar. O seu botão Shift, que você vai poder acessar outros comandos do teclado, a não ser, diferente dos básicos. O canal, que você vai poder tanto atribuir aos pads, quanto às próprias notas também. O botão de edição, que você vai poder usar esses parâmetros do teclado para você editar canal midi, intensidade, ou até mesmo atribuir um desses pads a qualquer tipo de canal que você estiver usando na sua track. Além das zonas, que eu vou ensinar para você que esse controlador é muito legal, porque você pode dividi-lo em zonas, em até 4 zonas, para você fazer uma performance tanto de bateria, quanto de instrumentos mesmo, e poder criar a sua camada direto ali. O botão de avançar e o de voltar, o botão de gravar, o botão de play, e o botão de pause, desculpa, e o botão de gravar. Aqui você tem só as oitavas, só as básicas do teclado. Deixa eu selecionar aqui. Só um minuto. Aqui. Só as oitavas, as básicas, como até o outro controlador mídia. 4 para cima e 3 para baixo. Aqui você tem as pads das oitavas. 5 para baixo e 4 para cima. Legal aqui que você tem os transpôs, que você também pode ajustar. E além dos outros parâmetros. Bom, o encoder mode aqui dos faders, você pode usar o modo Mac UI, tanto para... Esse é para trabalhar na imagem estéreo do seu pan. Pode ver. Como qualquer outro desses, no canal atribuído. Vou demonstrar tudo isso com o Ableton Live. O Ableton Live, ele é incluso no controlador, então você vai poder ter acesso a ele. Como vocês podem ver, tem um projetinho já rodando para demonstração, para demonstrar todos esses outros parâmetros. Bom, voltando, e o modo MIDI. O modo MIDI você pode atribuir a cada desses faders, a um canal ou alguma função específica de qualquer função no seu down. Aqui você vai ter seus faders, o controle de master. E os diferentes banks aqui que você pode acessar para criar vários, dependendo de quantas tracks ou quantas linhas a sua música tiver. E o legal dele é que se eu pressionar shift no botão, eu vou poder acessar o modo MIDI, como vocês viram aqui. O modo MIDI, ele vai dar... Eu vou poder atribuir cada fader desse a uma função específica no software. Isso é muito bacana para você ter o controle maior ainda da sua down. Aqui o Mac UI, ele vai controlar funções básicas, como se eu apertar o B1, ele vai controlar as funções de track para disponíveis, as funções de gravar daquela específica track, a função de solo, de solar, e a função de multi. Bem bacana que você já vai ter acesso bem rápido aqui e não perder tempo também. E além disso, o UI que você vai ter para você... Já vai estar pré-mapeado só em questão de volumes aqui. Agora, o mais legal desse controlador é o que você pode ter a possibilidade de dividi-lo em zonas. Como, por exemplo, se eu selecionar... Se eu segurar a zona aqui, ele vai me dar o parâmetro que está configurado. Se eu quero do C1 até o B1, eu configuro ela para a zona 1. Se eu quero do C2 até o B2, e assim por diante. E essa eu vou selecionar até o final. Feito isso, agora você vai ter que atribuir essas zonas a um canal. Por exemplo, você segura de novo. Começou a piscar aqui, você já sabe que você já está no modo de edição. Agora você vai selecionar o Channel para você atribuir. Com as setas de para baixo e para cima, eu vou selecionar canal 1, canal 2 e assim por diante. Bom, agora que você já atribuiu no controlador, vamos ter que atribuir isso no seu software. Por exemplo, eu venho aqui no meu software, seleciono o canal 1 para o instrumento que está tocando, canal 2, canal 3 e assim sucessivamente. Agora com eles atribuídos, eu vou poder tocar esses instrumentos nas zonas que eu configurei. Por exemplo, esse está configurado até o B1. Se eu passar disso, ele não vai tocar, como vocês podem ver. Caso eu queira tocar todos os meus instrumentos juntos, eu seleciono os quatro ao mesmo tempo e ele vai tocar uma coisa naquela partição, uma coisa nessa, um instrumento nesse e um instrumento nesse. Isso é muito bom para quem quer fazer tudo muito rápido, não ter que se preocupar em ficar atribuindo ou até mesmo em ficar selecionando as suas zonas. O legal é que você pode fazer isso para os pads também, não dividido em zonas, mas sim configurá-los aqui. Por exemplo, deixa eu achar. Eu vou no meu canal, eu vou no channel assign aqui que vocês estão vendo. Eu vou na edição, desculpa, e vou no meu channel assign. E se eu quero atribuir esse pad a um específico, eu seleciono ele e você está vendo que esse pad é o P4 e aqui é o número do seu canal. Então, se eu quero atribuir o canal 6 que está selecionando minhas baterias, eu seleciono 6. Deixa eu verificar aqui. vocês podem ver. Aqui no canal, ele já vai estar atribuído aqui. Isso é muito bom para quem quer tocar as baterias tudo em uma mesma layer e usar até mesmo ao vivo e é muito bacana isso. Além disso, essas cores que vocês estão vendo nos pads, elas podem ser mudadas também. E é bem fácil de fazer isso, você só vem em edit, shift para selecionar a cor no mid-out. Daí você seleciona o pad que você quer e com as setas para cima e para baixo você seleciona as cores. Como você pode deixar elas sem ou com qualquer cor que você desejar. E assim, eu vou no meu outro pad e vou selecionando e indo em cada um deles. Bom, visto isso, essa é uma configuração básica do Code49 e o diferencial dele também é que você esse XYFX que você pode utilizá-lo. Deixa eu mostrar. Só um minuto. Deixa eu vir aqui no meu software e ativá-lo. aqui eu vou estar no meu ID Mode que seria basicamente como vocês podem estar vendo ele está funcionando como um trackpad e os botões de esses knobs X ou Y você pode usar como botão direito ou esquerdo do mouse para quem quiser também uma verificidade maior. Seleciono de novo eu estou no meu Mid Mode que ele vai alterar o pitch tanto na vertical quanto na horizontal. Se eu voltar para o meu Note Mode ele já vai tocar sozinho da nota mais grave para mais aguda. além de tudo de você poder atribuir as zonas ou você poder praticamente selecionar qualquer fader para você controlar qualquer coisa no seu software ele acompanha com os 16 pads que são sensíveis à velocidade e além do XYFAD para você ter uma criação maior. Esse é o Code 49 e agora eu vou mostrar para vocês a interface de áudio a M-Track consegue pegar aqui? Deixa eu ver só um minuto enquanto estão configurando deixa eu mostrar outro para vocês que é a M-Track Hub como vocês estão vendo na tela. Ela é uma interface de áudio é mais um conversor também do SoundCloud do seu PC caso você não queira usar o sistema a interface de áudio que acompanha o seu PC essa é uma ótima solução. Além de ela ter um knob giratório para você controlar o seu volume e duas saídas P10 para você conectar nos seus monitores ou PA de qualquer preferência ela acompanha mais três entradas USB porque caso você esteja produzindo ou querendo gravar certas sequências você sempre perde uma porta USB e você querendo conectar um controlador MIDI ou um Launchpad ou até mesmo um Code49 você vai ter mais opções para conectar outros instrumentos além do knob de volume uma entrada P10 do volume do seu fone de ouvido e USB ela acompanha a fonte também para alimentar esse hub inteiro é uma ótima solução para quem quer ouvir retorno de qualidade multimídia ou apenas queira fazer suas tracks nada para gravar a sério assim essa como vocês estão vendo a M-Track ela já é mais para produção musical mesmo porque ela tem as saídas P10 aqui atrás para conectar nos seus monitores também e alimentada via USB então você não precisa de uma fonte externa para usá-la o legal é que você tem o knob de volume o knob do seu fone de ouvido para você controlar aqui a entrada para conectar os seus fones o direct e USB isso é muito legal porque você pode dividir no meio para ouvir tanto o que está indo para o seu USB como quanto o seu instrumento qualquer conectados aqui como por exemplo esse microfone condensador da M-Audio também que acompanha nesse kit além disso ele acompanha a Down também o Ableton Live Lite para você usar e já começar a produzir você selecionando direcionando aqui você pode conectar até dois instrumentos onde você pode mudar tanto para microfone quanto para Instinct como está aqui e você tem uma alimentação Phantom Power também porque para utilizar microfones condensadores você precisa de uma energia extra então você ativando esse Phantom Power você vai poder utilizá-lo em uma boa e além de acompanhar todos esses instrumentos o Vocal Studio também ele acompanha o fone de ouvido o legal dele é que ele é uma frequência de resposta de 10 a 20 kHz e ele é ajustável então você vai ter conforto para ficar horas e horas produzindo sem você poder desgastar o o o o o o ouvido mesmo assim e além de tudo ele além de acompanhar o WaveBotone Live ele acompanha três plugins da Waves também o AudioEQ o Tupo Verbe e o Cramer que são plugins tanto para efeitos reverbs e EQs onde vocês podem modificar graves agudos são um kit bem bacana e é da Waves que ela proporciona soluções aí para muitos e muitos produtores com seus plugins e o último que eu tenho para falar aqui de vocês em questão de multimídia é o AV42 ele é um monitor de referência de 4 polegadas e ele é totalmente ajustável em um único pacote ou seja você vai ter suas entradas RCA o cabo aqui para conectar um com o outro um passivo um ativo e o cabo 8 para você poder ligá-lo na energia o legal é que ele tem essa saída o tubo reflector de grave ou seja você vai ter uma boa qualidade e graves cristalinos você não vai ter e nem distorcidos também além aqui na frente você tem o seu knob de volume o seu auxiliar que ele acompanha o cabo caso você queira conectar alguma fonte sonora e o fone de ouvido para você ouvir as suas referências que estão acontecendo o legal dele é que ele esse kit a M Track Hub e o AV42 são para aquelas pessoas que querem ter uma referência de qualidade na sua casa e que não conseguem montar um estúdio ou que só querem ouvir em uma frequência de 24 bits que é essa placa agora caso queira gravar sets podcasts essa M Audio Vocal Studio você já vai estar pronto para tirá-la da caixa e já produzir de uma maneira muito fácil além de você poder montar seus acordes com o Code 49 que é bem versátil e bem distribuído assim tranquilo? então esse foi estúdio com a M Audio sempre proporcionando equipamentos que você pode utilizar no seu dia a dia tanto quanto no seu estúdio distribuindo eles de uma melhor qualidade e de uma maneira bem fácil de se utilizar a M Audio e aí M Audio e M Audio e M Audio e M Audio